Bom dia, amigos. Opa, tudo bom? Primeiramente, não olha a minha cara, porque eu tô cheia de espinha. Acabei de acordar, não é aquela coisa. Hoje é sábado e teremos as comemorações de feriado de Páscoa aqui nos Estados Unidos. As crianças vão ter caça-ovo e essas paradas todas que eles fazem. Então, eu vou mostrar pra vocês como que é a Páscoa aqui. Já vou dizendo que é meio diferente, não tem essa chocolatada que a gente tem, esses ovos recheados, tudo isso. Eles não são muito dessa pegada aí, não. Mas, eles fazem umas coisas bem típicas e eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a minha Páscoa, tá bom? Me acompanha, mas vai devagar que eu acabei de acordar. Nossa, as crianças já vazaram. Olha a fila, meu Deus. Isso aqui é um lugar onde as crianças ficam à tarde, geralmente, quando saem da escola. Meu Deus. Chama Boys and Girls Club. E olha a fila. Que tamanho. Nossa, eu esqueci o meu casaco dentro do carro. E tá um pouco frio. Eu tô congelando. Uma cestinha normal. Tinha normal. A dele. Por que você pegou esses ovos? Os ovos não são de chocolate. São recheados com doce, brinquedo e tudo mais. Então, é isso que eles pegam. Eles espalham ovos por todo lugar e eles vão caçar e colocar na cestinha, basicamente. Nossa, eu tô tão bem humorada no dia de hoje. Tô adorando ouvir a voz de crianças. Criança correndo. Criança. Criança. Eu amo criança. Eles provavelmente vão abrir aquela porta lá pra o ginásio, o campo, sei lá, que tem lá fora, onde os ovos estão. Ai, mas criança. Eu que não vou me meter lá no meio. Vou ficar por aqui só observando. As crianças já me cheiam de touro. Não sei se tá dando pra ver, meninas. Doce, chocolate, criança e ovos. Será que posso pegar também? Acho que não. Vai pegar meio mal, né? Dois minutos depois, tá tudo limpo. Não tem mais ovos, não tem mais nada. Ó a felicidade no olhar de quem você acabou de pegar hoje. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Oh, legal. Marbola, olha pra mim. Não olha. Não cheguei em casa na par do senhor. Gente, eu tô parecendo que eu tô doente, né? Vamos só fingir que não tá. Finge que você nem viu. Mas, enfim, hoje é sábado. Eu estou trabalhando. Só com uma criança no momento, que a outra tá na casa do amigo. Mas, ainda assim, estou trabalhando, né? Vou comer um negocinho, porque eu comi. Até agora, desde que eu coloquei, foi só chocolate e doce que roubei das crianças. Isso aqui é, geralmente, o ovo de Páscoa deles. Esses ovos de plástico com uns brinquedinhos dentro, uns docinhos, enfim. E aí, as crianças vão e caçam isso aqui. Marley Farm, it's kind of far. Embarque com a gente nessa aventura. No dia de sol, a gente faz o quê? A gente sai de casa, não é mesmo? Ela tá aprendendo agora, sabe? A andar de bicicleta, então. Ainda tem que ficar um pouco de olho, se é que vocês me entendem. Deixa eu voltar. É meio estranho, acho que é particular. E não poderíamos estar aqui. Mas, tudo bem, acho que isso aqui é uma parada de golfe. Dessas casas aqui, ó. Sei lá Let's go back Ela sempre cai Não tem um dia que a gente vai andar de bicicleta que ela não caia Olha lá, o dia caiu Oi meninas, no vídeo de hoje Estamos numa barbearia Eu sinto que eu tô fazendo cagada Mas Tudo bem Tudo bem Tô me arrumando Rapidão aqui, porque Vou para um almoço de Páscoa Não é mesmo? Enfim, eu nem sei o que é É uma coisa aí da Bulgária Uma coisa da família dele Então eu não sei o que é Ele fica rindo da minha cara Mas enfim É isso Aqui é pouco Como eu falo? É um almoço de Páscoa 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 E você é o almoço de Páscoa E você é o almoço de Páscoa É um almoço de Páscoa Um domingo bem preguiçoso Mas Resolvemos ir Ver o porro do sol e alguma praia A gente mora em ilha, né? E ó Parece que vai ser um porro do sol bonito no dia de hoje Então, nossa Eu tava dormindo Não repara Meu Deus Olha a areia Entrou na casa da dispensão É porque venta muito aqui Ui, que frio Aqui Me deixou pra trás E cheguei em casa Essa foi a minha Páscoa Esse foi o dia de hoje Eu sei que muita gente vai perguntar sobre a minha família aqui O que eles fazem Se eles não comemoram Porque eu não passei A Páscoa com eles Na verdade, eles são judeus Então É diferente Eles fazem outras coisas E não tem Essa comemoração Como a gente conhece Eu não sei muito bem Não sei explicar Não quero falar besteira Mas eu sei Que eles não comemoram tanto assim Hoje foi só um dia normal E Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo pra vocês E até o próximo Tchau